Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma caixinha bombom, eu vou deixar o molde para vocês na descrição do vídeo se você gostar desse vídeo não se esqueça de dar um joinha para mim, subscrever o meu canal se ainda não for inscrito no meu canal ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos de artesanato e culinária aqui do meu canal fazer caixinha bombom, eu já passei o molde da caixinha aqui para este papel color blues aqui o molde está aqui, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo para quem quiser fazer também essa caixinha eu já passei o molde aqui, agora eu vou só recortar ele recortei o molde aonde tem os desenhos, os riscos, eu passei bem forte com a caneta para ficar marcado aqui agora eu vou usar a ponta de uma tesoura e uma régua e vou fazer os vincos na minha caixinha já vinquei toda a minha caixinha como a ponta da tesoura agora é só dobrar ela assim, toda onde está vincado aqui onde tem um buraquinho, eu vou fazer um furo com furador de papel e deste lado aqui, também a mesma coisa eu vou fazer um furo aqui com furador de papel e aqui eu vou fazer um buraquinho aqui, onde está marcado aqui com uma tesoura fina ou então com estilete já abri um buraquinho aqui com a ponta de uma tesoura fina e aqui eu fiz o furinho com furador de papel eu abri toda a minha caixinha, agora eu vou usar cola quente para colar ela vou colar primeiro aqui a lateral da caixinha vou passar cola aqui e vou colar aqui muito bem coladinho agora eu vou colar aqui também, vou fechar a minha caixinha porque ela vai abrir por cima então eu vou colar aqui o fundo da caixinha, vou passar cola quente também e vou colar aqui o fundo aqui da minha caixinha vou começar colando por esta parte aqui da frente agora eu vou passar um pouquinho de cola aqui nas laterais também, só para garantir mesmo e vou colar aqui também, um pouquinho de cola só aqui e vou aqui por dentro apertar para colar segurar aqui desse lado eu vou fazer a mesma coisa caixinha já coladinha, o fundo e a lateral agora ó, é só pegar essas duas partes aqui que tem o buraquinho encostar assim e enfiar aqui nesta parte aqui ó enfiar assim aqui vai ficar o buraquinho é só colocar aqui agora uma fitinha ou o que vocês quiserem para eu poder fechar aqui eu vou colocar uma fitinha marrom na minha caixinha verde eu fiz duas fiz uma verde e uma marrom e na marrom eu vou colocar a fitinha verde vou colocar a fitinha aqui e vou fazer um lacinho nela a minha caixinha está bem fechada agora eu vou decorar a minha caixinha que o tema do meu filho é dinossauro então eu vou decorar ela agora aqui estão as minhas duas caixinhas feitas ou fazer duas mesmo e agora eu vou decorar elas com o tema dinossauro vou decorar a minha caixinha com juta vou colar a juta aí no meio da minha caixinha e agora eu vou decorar a minha caixinha e agora eu vou decorar a minha caixinha colei a minha juta aí na minha caixinha agora eu vou colar uma outra fitinha que eu tenho aqui de juta ela é uma fitinha que já vem decorada com uma outra fitinha verde vou colar aí bem no fundo aí da minha caixinha vou colar esta folhinha aqui é uma folhinha de artificial vou colar ela aqui na minha caixinha na parte da frente eu imprimi aqui um dinossaurozinho aqui da internet em papel fotográfico e vou colar ele aqui na minha caixinha aqui de dinossauro colei aí os meus dinossauros nas minhas caixinhas escolhi essas duas figuras para esta verde eu escolhi este daqui colei umas folhinhas ali uns raminhos embaixo e para esta outra caixinha aqui eu escolhi este outro dinossauro aí também com as folhinhas com os raminhos e esse foi o resultado da minha caixa bombom de dinossauro vou deixar aí na descrição do vídeo é só clicar em molde que vocês vão direto para o molde desta caixinha dá para o tema que vocês quiserem vocês podem decorar do jeito que vocês quiserem para o tema que vocês quiserem o meu foi dinossauro mas podem fazer qualquer tema e esse foi o resultado das minhas caixinhas que eu achei que ficaram lindas obrigada gente fiquem com Deus beijos e até o próximo vídeo